Fala galera, o que que a gente ta falando esse dia aqui pra trazer pra você galera, mais um vídeo aqui de só caminhos 2018 e a galera pretendo deixar vocês se inscrevam no canal, deixem o like com vocês aí, compartilhem nas redes sociais e vejam seus amigos também galera, seguem nas redes sociais ó, ta tudo aí na descrição galera no ultimo vídeo a gente conseguiu uma ótima vitória aqui ó, contra aquele do Manchester City ali para dar anima aqui a nossa equipe, então ela vai pegar uma equipe muito mais forte aqui ó que ta na aliança do campeonato ali, com 52 pontos, é 52 pontos aqui ó, o Tottenham está muito bem no campeonato, então bora tentar conseguir essa vitória ali contra eles vai ser um jogo difícil e depois aqui também tem um jogo aqui contra a equipe ali do Sundar bora tentar essas duas vitórias, primeiro jogo aí vocês aqui ó, ser fora de casa ali contra a equipe do Tottenham vai ser mais difícil na casa deles ali, com a torcida deles, depois ali contra a equipe do Sundar contra o Sun, parece que a gente perdeu um jogo, então é fácil, outro jogo difícil também aí então bora tentar essa duas vitórias aí nesse campeonato, cadê aqui ó a gente está aqui em quarto colocado ali com 46, o Manchester City está ali na nossa colega ó, com 45 e o Southampton tá melhor que o Manchester United ali, tá mal ali, cadê aqui ó o Sudar está aqui, da sucesso colocado ali com 21 pontos, bora tentar essa duas vitórias aqui ó, tem algum desfalque aqui no nosso time, cadê aqui ó, tem um jogador aí que está aqui ó, suspensa aqui Bacaioco e também temos aqui ó, na equipe que eu já teria aqui, alguns jogadores ali que está suspensa ou está contundido, deixa eu pegar aqui ó, tá lesionado aqui ó, dois jogadores aqui importante do nosso time, é Fitor Ramos e Tambiki Robski e Fitor Ramos vai fazer um desfalque ali muito grande nosso time, a pegada parece que é 12 ou 12 jogos aí, é fora da nossa equipe então vai ser difícil aqui ó, semana aqui para ele voltar para a nossa equipe, vai demorar muito ali, mas tomara que ele volte rapidão ali, para a gente, está apressado dele na nossa defesa mas já que a gente não tem ele, bora tentar ir bem também ali, com os que a gente tem lá, bora ver aqui ó, nosso time, eu botei aqui esse LAN no lugar dele aqui, vou ter deixei o Miles ali, mas está um pouco alcançado os dois ali, mas em um tempo a gente pode fazer uma mudança, ou não teria aqui também ó, cadê aqui ó, o lateral que eu tire aqui, Mancini está cansado, botei aqui esse lixal tomara que ele faça uma boa partida, vou ter aqui Traor ali no lugar aqui ó de mina aqui, que não vim, enfim, jogando muito bem nos últimos jogos aí, eu coloquei esse Traor aí galera, não sei se vai dar certo, mas eu não sei se eu deixo nada, não, vou jogar mesmo aqui, comendo, eu já teria aqui esse Mancini, então não vou tirar todos os jogadores aí ao mesmo time, dois laterais aí da nossa equipe então, já está introduzado aqui ó, com Miles aqui, esse Mini, então bora deixá-lo, botei aqui, esse Osbon, aqui no lugar de Bridgut mas está, voltou aqui ó, já voltou, não vou botar ele nesse time porque ele está um pouco cansado, então não vai valer a pena, a gente pode até levar para o segundo tempo né, então vou deixar aqui, como opção, como opção ali para botar no segundo tempo, botei aqui, Buxarovski ali no lugar ali de Bakayoko, que foi expulso aí no último jogo, e esse é o nosso time eu tomara aqui ó, aqui na casete ali, faça uma última partida ali, e a gente consiga aqui, trazer esses três pontos para casa pronto, esse é o nosso time, bora de partida deixa eu ver aqui ó, já mudei aqui os negócio aqui de, batedor organização de jogada aqui, eu deixei com Rhodes aqui, Osbon, com o nosso marcador de cantos ali, ou não, vou deixar o nosso marcador de cantos aqui ó, com Rhodes e armadura, organização de jogadas aqui, vou deixar aqui com Osbon, pronto, isso aqui e, e marcação de cantos aqui vou deixar aqui, com o Lichau, deixa eu baixar ele aqui ó, Lichau aqui, vamos deixa, deixa não, com o Rhodes se diga ali tiro livre, vou deixar com Osbon Morp e pênalti, tá certo, essa é o nosso time bora ali para a partida, ele foi jogado de branco a gente vai, de vermelho nosso padrão ali, regular que a gente joga sempre, que ele tem uma equipe muito forte, tomara que a gente jogue melhor que ele e consiga esses três pontos e isso galera, fomos aqui, vamos ali contra a equipa ali ó, do Tottenham, na casa deles já lotado, está de ir por atentas esses três pontos, time que a gente tem vindo bem, as coisas é uma vitória ali contra a equipe do Manchester City, tá com a equipa aí muito mais forte aí do que a equipe do Tottenham, mas não vamos subestimar porque o Tottenham tem um lança ali canei na cara do Kope correndo, faça uma ótima defesa ali quase que a gente começa aqui sofrendo um a zero ali para a equipe do Tottenham, mais um lança só tá dando o ex aqui nesse comecinho do jogo ali, lan e falta, falta ali na ponta esquerda aqui da nossa equipe, direita da nossa equipe, esquerda da equipe deles, aqui ó amarelo ali para nosso zagueiro ali, lan é que a gente tá conseguindo se segurar ali não, muito mal ali, mas tem um escanteio ali para eles olha o cruzamento e eles começaram a fazer um uma zero ali para a equipe do Tottenham gente tá conseguindo se segurar aqui ó não deu nem um chute ao gol ali começamos mal demais aqui esse primeiro tempo, tem mais um lança ali para eles ou seja, acaba esse jogo aí que já tá bom cadê esse final de jogo ali no primeiro tempo contra a equipe ali do Tottenham bora tentar melhorar nosso último aqui ó lan não tá indo muito bem bora colocar aqui esse eiling deixa eu ver no ataque não tá bem ó, bora montar direto aqui com o Lacazette e... é só essa mudança tá jogando ódio um pouco bom ali então é só essa mudança nossa, tá mal demais aqui ó lixar aqui no nosso time mena não joga pela direita então não temos muito o que fazer gente só tem esse eiling aqui não temos o seu jogador para colocar aqui esse Traoro só joga aqui pela ponta aliás pela lateral esquerda então só essa mudança mesmo ali bora ali para esse segundo tempo tentar conseguir um empate aqui contra a equipe do Tottenham bora tentar aqui esse empate quem sabe virar o jogo é galera, o jogo tá muito, muito mal para a gente eles não tá conseguindo criar jogadas ali ó tem umas mudanças ali pra eles nossa, o goleiro levou um goleinho de cabeça ali de fora da área ali eles conseguem fazer mais um gozinho 2x0 ali para a equipe do Tottenham não tá indo muito bem galera bora colocar o Ward aqui ó nosso ataque e os bom bora colocar Bricut aqui ó na nossa meu campo aqui pela esquerda deixa eu ver e nosso ataque também tá cansado mas não tem opção e também não temos como substituir outro já fizemos 3 substituição que a gente tinha direito então bora ali para esse estante do jogo 2x0 ali para a equipe do Tottenham aí começou mal aqui o vídeo começando a perder mais e tá o líder do campeonato eu achava difícil a gente conseguir essa vitória ali ó estamos ali em quinto colocado ali com 46 pontos eles conseguem ali uma vantagem muito grande aqui dos demais clubes aqui então o Tottenham aí tá indo muito bem esse caminho aí para conseguir o título do campeonato galera ó tem uma lança ali presa ali olha o cruzamento dele ali na bola faz estrangeira ali para a equipe do Tottenham a gente não consegue segurar aqui a equipe do Tottenham vem com uma boa campanha no campeonato e atropela a nossa equipe a gente não consegue a vitória na final do jogo fora a gente faz isso pelo menos um gol de honra ali mais nisso mais um golzinho pega ali nosso goleirão então Henderson ali faz uma ótima defesa e já goleada 3x0 já goleada ali para a equipe do Tottenham esse final do jogo a gente não consegue nenhum empate ali contra a equipe do Tottenham nem um golzinho no jogo só deu eles no jogo aqui só deu eles não conseguiu aqui é se aproximar muito ali do futebol desse ali foi muito superior aqui a nossa equipe a equipe do Tottenham até essa série no jogo não conseguimos ali a vitória não empate contra a equipe eles a gente ficou ali eles ficaram ali com 50% contra 49% a gente só deu 3 chutes contra 17 chutes da equipe do Tottenham a gente foi muito superior a nossa equipe olha lá no gol a gente acertou só 1 eles acertaram 10 e escantei a gente tem só 1 contra 5 deles mas olha que campo ali ó foi o Dembler ali da equipe deles fez 1 gol na partida é não foi bem pra gente jogo ali pela Premier League os demais jogos aqui como é que ficou o Derby Couture ali empata contra o Liverpool e aqui também o Chelsea ali empata nossa a gente conseguiu essa vitória a gente ia ser um João uma vitória muito boa aqui ó para ficar na frente aqui da equipe do Chelsea aqui cadê o Tottenham pra gente o Arsenal empata nossa só teve empate galera só teve empate o Manchester empate ali também com a equipe do Stokes bora ver que a gente fica colocado ali com 46 pontos ainda não conseguiu nenhum pontinho se ele tivesse conseguiu um pontinho mas ficarmos espatado aqui com Chelsea e com o Liverpool também se a gente conseguir essa vitória assim muito bom pra gente mas não conseguimos jogo contra o líder do campeonato difícil um jogo difícil agora bora pegar a equipe aqui ó do Sunderla que vem de derrota né é vem de derrota aqui ó ah não vem de empate contra a equipe do Lester City não conseguiu essa derrota aí só teve empate no campeonato então bora pega agora a equipe do Sunderla pelo campeonato da Premier League e tomara que os jogadores não estejam ali cansados agora que faltar nosso treino deixa eu ver aqui ó tem alguma coisa aqui pra gente botar é só deixar só esse mesmo treino aí de antes é tem alguns jogadores da gente aqui ó que evolui bem aqui o nosso Minna, Ward que é da nossa aqui principal, Robles, Osbon e Lan é teve alguns jogadores aqui ó tela casseta aqui também evoluiu bem ali no jogo né conseguiu gostei de ver dessa rodada desse treino dele e aqui deu uma rodada aqui ó pela fancupe aí do campeonato e nossa o quase aqui ó a equipe do Wigan Aleric ali consegue passar pela equipe do Everton nossa o Manche P deu para a equipe do Crystal Palace aí na fancupe e tem aqui o sorteio para ver o sorteio a questão de mais confronto que vai ter pela próxima rodada chegou aqui um relatório aqui da da equipe técnica ó como aqui não chegou atrasado e de novo ficou aquém das expectativas durante a sessão que medidas deseja tomar ela já deseja tomar ó foi 3 ou 4 vezes aí que ele já fez isso eu já fiz isso aí e vim não rendendo muito bem nos treinos aí então ó eu já envie aqui a advertência ali a ele umas 2 ou 3 vezes ali então eu vou aqui ó vou montar o jogador ali no valor do salário ali semanal porque se não mudar a gente vai ter que vender porque já fiz ele umas 4 vezes aí essa mesma coisa então tomar aí que ele melhora porque tá difícil não tá difícil ali segurar esse jogador aqui ó considera que a multa ali aplicada é injusto como assim injusto o cara já fiz aí 4 vezes seguida galera já fiz aí 4 vezes seguida então a gente não pode maneirar direto ali com os jogadores então tá multado tá multado se fizer de novo a gente vende ou multa outra vez e aqui eu chego aqui também um veloz aqui indicou que gostaria de estar mais envolvido ali na primeira equipe é tá difícil ele entrar na primeira equipe porque tem uns jogadores jogando bem ele vinha entrando bem aí no segundo tempo mas deu uma caída aí no futebol dele então eu vou tentar ele botar ele na equipe principal e aqui ó chegou aqui a rodada bora ali pro jogo contra a equipe do Sudden e o Tottenham pega a equipe do Stoke City bora tentar fazer esse vídeo de casa e aqui a nossa equipe tá bem eu vou fazer assim ó vou botar aqui escolher a temática porque a última vez que eu fiz isso a gente jogou muito a gente conseguiu a vitória contra a equipe nada mais nada menos do que a equipe do Manchester City então bora tentar aqui mais essa vitória agora contra a equipe do Sudden eu sei que o Suddenham não tem o futebol ali da equipe do Manchester City mas a gente perdeu o jogo o primeiro jogo que a gente jogou contra a equipe deles deixa eu ver aqui ó eu tô pensando em ter aqui esse Milis galera porque ele não vem aliás não vem jogando bem ó ele não tá bem ele tá ali cansado então eu vou colocar um no nosso outro eu quero que eu botar aqui esse i-link e o medo que eu tenho aqui é desse Lando não joga bem porque a gente acabou ali de multado e ele tá não tá bem ali com a diretoria então o que eu posso fazer aqui ó é colocar esse oral eu vou deixar de fora ele desse jogo não vem entrando bem nos jogos e ainda mais vim fazendo um besteira galera então bora deixar ali de fora aqui dessa partida se continuar assim a gente vai ter que vendê-lo bota esse velox aqui pra frente é velox pediu pra jogar galera ele pediu pra jogar mas deixa eu dar uma olhadinha aqui ó vou levar aqui o meu campo aqui ó vou deixar o valsic aqui como opção bota esse valsic pra frente deixa eu ver lá o que a gente pode fazer esse glitch aqui é um bom jogador mas não vem vindo bem aí nos últimos jogos do céu é eu vou deixar esse time aí bora ver se não consegue a vitória ali contra a equipe deles agora eu vou tirar aqui um atacante vou tirar aqui esse esse murphy e vou começar aqui com o velox repito pra jogar então bora dar uma chance a ele ali bora ver se não consegue a vitória ali contra a equipe roubar e fazer isso aqui do sul deixa eu ver aqui ó tá certo aqui marca o Surenz aqui velox e... aliás eu vou deixar com o bruldes vou deixar com o Rodes aqui ó cadê vou deixar com o Rodes para bater o pênalti se tiver pênalti ele leva com Osbon é marcação de campos ali com o Ruldes não vou deixar com o Rodes vou deixar com o Osbon vou deixar com o Surenz aqui também deixa eu deixar aqui deixa eu deixar aqui ó vou deixar aqui ó passei ele aqui ó vou deixar aqui ó com ele e organizações jogadas aqui eu vou deixar com Lacazette pronto vou deixar aqui com Lacazette pronto esse é o nosso time bora sim mostrar essa vitória contra equipe deles a gente vai jogar de vermelho ele vamo de amarelo vamo time bora tentar essa vitória e me derrota ali contra a equipe do Tottenham isso galera vamo que vamo ali contra a equipe ali do Tottenham ali bora sim mostrar essa vitória ali contra a equipe deles a gente tá mais ou menos ali no jogo botei a equipe quase ali alguns desfocos ali no time vai bora ver se vai conseguir essa vitória ali contra a equipe deles ó tem um lança ali pra eles toque ali cruzamento pode ser é pra gente não pensei que ela pra eles ali mas não vai pra gente ali quase que não consegue ali começar bem o jogo tá um jogo equilibrado quatro aí pra gente contra três deles olha o lança ali toque de bola ali atrás jogada de bola pra ser o primeiro gol Lacazette chutou nas mãos do goleiro ali coitado a equipe ali do Sunderla tem uma desonância ali é não vai acabar o primeiro tempo ali a gente não consegue a vitória aqui contra a equipe do Sunderla na equipe parceira a gente deu 7x8 contra 3 a gente tá chutando mas não estamos conseguindo ali fazer 1x0 para ver aqui ó nosso meio campo tá bem nossa defesa também tá bem então não tem muito o que fazer galera esse Morp não esse Lovs aqui ó é veloz aqui não foi muito bem então bora colocar esse Morp aqui nesse segundo tempo eu já deu uma chance ali no primeiro tempo não jogou nada então bora fazer uma mudança ali no ataque para ver se nosso time começa ali fazendo um golzinho é galera o jogo tá bem tá bem tá bem equilibrado ali nesse segundo tempo acho que eu ia ter uma falta ali no meu campo e se for pra ele expulsar se for pra ele expulsar não amarelo ah pra gente ou foi pra eles eu não sei então bora ver aqui ó bora ver o que a gente pode fazer é o ataque ó entrou bem ali Morp, nossa defesa aqui não tá indo muito bem bora colocar não ia colocar aqui nossos aqui eu deixei ela de fora não fui até esquecer disso nossa laterais aqui também também então vou deixar assim bora para esse restante do jogo contra a equipe aí do Sunderla a gente tá se caminhando ali para um empate mas vamos time bora ali eu confio que a gente consiga aí fazer um golzinho nessa ata final de jogo e ele vai ficar no empate é não conseguimos a vitória a gente deu até chute 10 chutes e ainda tem um lance ali para eles olha ali o toque no meio e esse final de jogo a gente não consegue a vitória aqui dois jogos aí totalmente horrível que a gente fez derrotar ali contra o líder e agora empatamos aí contra a equipe do Sunderla que tá brigando para não cair ali lá embaixo na tabela aqui ó a gente ficou ali com 52% imposto para a conta 48 da gente total de chute 10 chutes contra 4 e aliás o maior encampo aqui ó foi a liga ali nosso Zaguiru entrou bem ali no H de LAN e esse foi o jogo a gente não conseguiu a vitória acho que eu só tive um 3 contra um deles ali não foi um bom jogo que a gente fez ali contra a equipe do Sunderla eu sabia que a gente último jogo a gente perdeu imagine-se se a gente joga melhorzinho ali conseguiu esses 3 pontos não deu pra gente e esses são os demais jogos aí pelo campeonato a gente provavelmente cair mais uma posição ainda permanecemos ali ó em seja colocado mas tem algumas equipes que não jogou aqui ainda como a equipe do Arsenal então bora ver aqui essa próxima rodada aí aliás essa rodada aqui não acabou aí que vai ser aqui o Arsenal contra a equipe ali do Crystal Palace o Arsenal ali ó mete 4 na equipe do Crystal Palace e o Chelsea encanho ali para a equipe também do Everton a gente caiu em uma posição é caiu em uma posição estamos dando certo um colocado ali tá campeonato aí tá começando a ficar difícil ali pra gente tá aqui ó os 5 melhores aí do campeonato aí tá aí tá na lógica tá na lógica aí do campeonato a gente tem que brigar com esses 4 com esses 5 aí pra gente tentar aliás com esse ainda tem a equipe do Sunderla que tá muito bem também ali na copa na copa aqui do campeonato inglês então então saindo no próximo vídeo a gente pega aqui ó a equipe deles ali vai ser um jogo direto em seja colocado contra a equipe ali do quinto colocado então esse aí no próximo vídeo bora tentar essas duas vitórias aí que depois aqui vai ser contra a equipe do Borner Multi então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já você se inscreva no canal deixe seu like compartilhe aí na rede social galera com seus amigos e até o próximo vídeo fui E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti